THG Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você, que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo o seu olhar Você que me faz feliz e me faz delirar E você que me fez, eu podia se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo comigo pode continuar